Olá, meus caros amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Na Mira do Futebol. Após novos exames, Rodrigo Rodrigues permanece na UTI em estado grave, diz o hospital. O apresentador da Seleção Esporte TV da Rede Globo da Globo Comunicações está em coma em estado induzido após passar por cirurgia para tratar de uma trombose venosa cerebral. Há 15 dias ele foi diagnosticado com Covid-19. Em boletim divulgado às 18 horas desta segunda-feira, o hospital Unimed Rio informou que o estado do apresentador da Esporte TV, Rodrigo Rodrigues, é grave e que ele continua em coma induzido na unidade de terapia intensiva, UTI. Há cerca de 15 dias, Rodrigo foi diagnosticado com Covid-19. Desde então, estava em casa, afastado do trabalho. No último sábado, ele deu entrada na emergência do hospital, que teve confirmado trombose venal cerebral. O boletim médico do dia 27 de julho de 2020, às 18 horas. O hospital Unimed Rio informa que após realizar novos exames, o exame do paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues, segue em coma induzido em estado grave, monitorizado em unidade de terapia intensiva. No último domingo, 26 de julho, o paciente foi submetido a procedimento para diminuição intracana em decorrência da trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado 25 de julho, com quadro de cefaleia, vômitos, desorientação, além de diagnosticado prévio com coronavírus. Paulo Henrique Ribeiro, Blois, diretor médico do hospital Rio Unimed.